Você lembra daquela cachorrinha que pediu ajuda para uma viatura da polícia para salvar os filhotinhos? Pois é, ela virou o mascote da delegacia. Depois de receber todos os cuidados, agora ela passeia animada pela delegacia de furtos e roubos de veículos no bairro Portão, em Curitiba. Bastante dócil, a cachorrinha ganhou o nome de Filó. Ela e cinco filhotes foram abandonados no bairro Tatuquara, na capital, no último dia 13 de novembro. Foi ela quem chamou a atenção dos policiais civis que passavam pelo local. De repente a viatura da frente parou, eu acreditei que eles iam fazer uma abordagem, né? E a gente estava fazendo uma abordagem um pouco antes, né? Eles ficaram parados um tempo, a gente parou para ver o que era. Ela era Filó, ela estava rodando em volta da viatura, para a viatura parar. Ela chamou a polícia, ela parou a viatura, né? Aí o pessoal da viatura da frente desceu, ela veio do jeito que se vê, que ela pula em cima, ela já veio pulando. Daí ela corria no policial e corria na caixinha, que tinha vários filhotinhos dentro. O abandono de animais é crime que prevê pena de até cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda de outros animais. Felizmente, todos os filhotes foram adotados. Todos os filhotinhos dela também, todos conseguiram um lar com muito amor, assim. A gente escolheu a D das pessoas que a gente ia doar, não ia doar para qualquer um também. Então, deu tudo certo. Agora, a Filó já tem um novo lar. Ela foi adotada pelos funcionários aqui da delegacia e virou um verdadeiro xodó. Ela recebe e distribui carinho para todo mundo que está por aqui. Os cuidados com Filó serão divididos entre os 50 servidores da delegacia. Ela é muito amorosa e toda vez que a gente chega a essa mesma recepção, se ela estiver por perto, não tem como você escapar e fugir disso daí, porque é muito gostoso, né? É muito bom fazer um carinho no cachorro sempre, né? E ela é uma delícia de cachorro. Ela é uma maravilhosa.